Nezuko, eu tava aqui pensando O quão pequena você consegue ficar, sabe? Uau! Nossa, isso é realmente impressionante Você consegue ficar menor ainda? Nezuko? Nezuko? Onde que você foi? Apareça! Volta aqui, por favor! Vamos citar! Eu acho que você tá pequena demais! Ei, vejo quem copiou o meu superpoder Gente, desculpa pela voz, eu tô meio doente Vamos aí